Um idoso foi encontrado caído com marcas de violência pelo corpo na cidade de Coronel Fabriciano. Um pedaço de madeira foi localizado próximo ao crime, né? O Marcos Lessa tem mais informações pra gente. É, Marcos, se tem um objeto que foi encontrado próximo ao local onde ele estava ferido, tudo indica que tratasse de uma agressão, provavelmente, né Marcos? Pois é, Nico, esse idoso, né, o Adão Ferreira, de 60 anos, foi localizado próximo a um barranco, nas mediações ali da residência dele, que fica na rua Paracatu, no bairro Universitários, em Coronel Fabriciano. Familiares desse idoso, do Adão, disse que ele era uma pessoa bastante tranquila, porém ele tinha envolvimento com mulheres usuárias de drogas e que ele comprava constantemente entorpecentes pra ela. Informações ainda foram repassadas pra PM que esse idoso estava devendo, né, uma certa quantia para traficantes do município. Os envolvidos no crime relataram à polícia militar que são dois menores, um de 14 e o outro de 16 anos, que foram apreendidos. Disseram que foram até a casa desse idoso para cobrar uma certa quantia que ele estava devendo, né, quantia relacionada aí ao tráfico de drogas. E esse idoso, o que ele fez? Ele pegou uma foice, segundo os menores, né, e partiu pra cima. Foi quando esses menores pegaram um pedaço de madeira, que foi essa madeira que você disse, e atacou o idoso. E ainda eles tentaram jogar pedras, uma pedra ali no formato de um paralelepípedo, né, e tentaram jogar contra esse idoso na intenção de matá-lo, segundo consta no boletim de ocorrência. Outros envolvidos nesse crime estão sendo investigados pela polícia e também, supostamente, o mandante deste crime. A polícia segue em rastreamento pelo bairro Universitários, né, à procura de suspeitos deste crime que foi registrado neste fim de semana no município de Coronel Fabriciano. Nico, eu volto com você. E nunca é demais, né, Marcos? A gente reforçar aqui, quem tiver informação, passar para as forças de segurança através do 181, diz que denúncia unificada, através do 190, não precisa revelar a identidade, né, porque o objetivo nem é saber quem está passando a informação, mas é a informação, né, a importância dela. Obrigado, Marcos, depois você volta aqui no IBGE. Obrigado.